Olá gente, tudo bem? Cabelo comprido e bem tratado é o sonho de muitas mulheres. O problema é quando esse crescimento não é tão rápido como esperamos. E por isso recorremos a muitos tratamentos e às vezes sem sucesso. Muitos desses tratamentos são a base de químicas que acabam danificando-os ainda mais. Se o que você quer é ter um cabelo comprido, bonito e saudável, saiba então que você está no lugar certo. Esse é um tratamento caseiro que acelera o crescimento capilar e trata doenças do couro cabeludo, como a caspa e queda. E os resultados? Os resultados são impressionantes. Você vai saber o motivo. Esta receita contém um enorme complexo de vitaminas e sais minerais, que vão fazer todo o trabalho que seu cabelo precisa para crescer rápido, forte e com brilho intenso. Esta receita contém diversos nutrientes, e entre eles podemos citar o potássio, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina A. Por conter todos esses benefícios, os ingredientes vão ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo e desobstruir os poros, proporcionando uma poderosa desintoxicação no local. Anote a receita, 2 inhame picado, 1 colher de sobremesa de gengibre em pó ou picado, 2 colheres de sopa de óleo de coco. Modo de preparo Bata bem todos os ingredientes no liquidificador até formar um creme bem fino e homogêneo. Nos cabelos limpos, aplique toda a receita da raiz às pontas e massageie o couro cabeludo por 3 minutos. Em seguida, deixe a receita agir nos cabelos por 40 minutos, envolvida em uma touca plástica. Após esse tempo, lave o cabelo retirando toda a receita. Essa receita pode ser aplicada nos cabelos duas vezes na semana. Dessa forma, o resultado vai ser um cabelo longo, forte e com brilho intenso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos, se inscreva no canal e toque o sininho para receber atualizações de vídeo.